O Vinicius Jr. quis provocar o Depou. Ele só não esperava que seria humilhado pelo segurança do Messi e que tudo isso seria filmado. Ontem, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em mais um clássico aliterizante entre eles, os colchoneiros levaram a melhor e venceram na prorrogação por 4 a 2. Vinicius Jr. foi novamente destaque nesse jogo, mas não por gols e assistências, e sim dessa vez por suas provocações. Em meio a provocações, Vini mostrou o escudo da sua camisa e disse pra Depou que jogava no Real Madrid, tentando dar uma cartada de grandeza. Só que o Depou não ficou nem um pouco afetado por isso. Começou a dar risada e devolveu a provocação, dizendo que ele tinha ganhado a Copa do Mundo. E o Vinicius Jr. não, deixando o camisa 7 do Real sem resposta.